Estilo e sedução, olha, você pode vir pra cá que você vai encontrar conjunto estofado, salas de jantar, dormitórios, vai pagar tudo em seis vezes e ainda tem opção de pronta entrega, Munir. Alguma coisa em pronta entrega, opção de tecido, acabamento de madeira, enfim. Eles abrem todos os dias, você pode correr, conferir, olha, com certeza você vai encontrar uma peça que você tá precisando aqui na loja, só essa aqui do Jabaquara, tem mais de 500 metros quadrados esperando você, estacionamento grátis e olha, aqui a oferta, que é a mesa. Mesa com seis cadeiras, seis parcelas de 180 reais. Para te explicar o que ela tem, tá? Seis de 180, assim, com opção pra você no acabamento da madeira. Acabamento na madeira das cadeiras, acabamento no assento das cadeiras. No assento também. Base de mármore travertina. Base de mármore travertina e vidro bisotado. Bisotado e canto M também. Seis de 180. Pelo mesmo preço, aí você já faz o pacote, tem aqui um exemplo, tá? E tem outros custos estofados com esse preço também. Esse aqui é um 3 de 2 lugares, é bem grande, é almofada solta, espuma soft. Todo bem acabado. Esse também, seis de 180, é isso, Mônica? Seis de 180, também. Então você faz o pacote aí, você pode fazer, quanto? Seis de 360. Seis de 360. Pra levar a sala de jantar e a sala de estar. Exatamente. É só um exemplo, você pode vir aqui e compor o seu pacote com eles. De segunda a segunda das oito às 21 horas, na rua Carneiro da Cunha, 81 do Jabaquara, paralela com a Avenida do Jabaquara, quase na esquina aqui. Outro número 1100 da Jabaquara. Telefone. 5584-5124. Ou então na Vila Alcântara, Machado, 2700 na Moca, é a Rádio Auleste, telefone lá 6096-2252. E ainda tem na Vila Matilde e o Saldão, na Joaquim Marra. É só você ligar, conferir, estilo e sedução.